Bom, pessoal, vou mostrar aqui agora como editar arquivos Word, Excel e PowerPoint sem ter o Office instalado. Então, a gente sabe que o Office tem uma mensalidade e às vezes é mais um custo aí sem necessidade, porque você não precisa pagar para usar o Office. Então, o primeiro passo, o que você vai fazer? Você vai acessar aqui o Office, o site office.com. Você vai aqui, vai entrar com a sua conta da Microsoft. Se você não tem a conta da Microsoft, você vai criar uma, gratuito, tranquilo. Então, depois que você criar a sua conta, o que você vai fazer? Vou pegar aqui de exemplo um documento. Um documento é uma apresentação de exemplo. Eu vou colocar em uma pasta aqui. Documento é uma apresentação para o iPhone, PPTX e um DOCX. Então, vamos supor que você recebeu um arquivo na sua máquina, recebeu por e-mail, precisa editar ele e não tem o Office instalado. Então, o que você vai fazer? Vai acessar o office.com. Vai entrar com a sua conta. Nesse caso aqui, eu já estou logado. Eu já estou logado aqui com a minha conta. Então, você pode ver que aqui do lado, eu tenho acesso a suíte toda do Office, do pacote Office. Eu tenho Excel Word, PowerPoint, OneNote. E tem o OneDrive. Então, quando você cria a sua conta no Microsoft, você tem 15 GB disponíveis para armazenar arquivos do OneDrive. Então, é simples. O que você vai fazer? Eu tenho aqui meus arquivos. No arquivo que você recebeu, você vai fazer isso aqui. Vai arrastar para cá. E vai soltar. Ele vai fazer o upload para a sua área do OneDrive. E vai abrir o arquivo. Então, está aqui. O arquivo. Eu tenho aqui as funções todas do Office. Pode editar. Posso mudar aqui por fonte. Além de poder compartilhar ele para outra pessoa editar. Ou seja, a mesma função lá do Google Docs, Google Planilhas. Depois que você editar, você pode salvar ele. Salvar para a sua máquina. Pegar um PDF. Salvar a cópia do Docx. Salvar um arquivo ODT. Então, é bem simples, tá, gente? E também vale para o PowerPoint. Então, eu tenho aqui o arquivo PowerPoint. O DTX. Eu arrasto. Ele faz o upload. Terminou de fazer o upload. O seu arquivo está aqui. Aí, dois slides. Eu posso chegar aqui e adicionar um novo slide. Posso salvar, inserir, autoformas. Então, gente, é para que pagar, né? Se você tem disponibilidade. O único porém disso, né? O único inconveniente é se você não tiver conexão com a internet, você não consegue acessar o Office Online. Tirando isso, você tem tudo. A sua editora é disponível para editar arquivos. Então, essa é a dica. Acompanhe os próximos vídeos e se inscreva no canal. E aí, vamos lá. E aqui. E aí, vamos lá.